de ostra, não sei o que, tudo ali, cataram essa nave aí, essa não, outra nave, mas desse tipo, pegaram no fundo do mar. Aí ela aí de novo, ó, deixou a janelinha quadradinha ali no meio, aí ó, esse aí é John Glenn, é o primeiro americano que entrou em órbita, depois do russo, tá? E cada nave Mercury tinha um nome que o cara escolhia e um número, número 7. Essa é Friendship 7, 7 porque eram sete astronautas do projeto Mercury. E quem inventou essa moda foi um dos primeiros astronautas que a nave que chegou da fábrica tinha o número 7, ele botou o nome, o primeiro, Alan Shepard, botou o nome de Freedom 7 e todo mundo acabou botando 7 porque coincidiu com serem sete astronautas. Bom, é, tá deitado, mas era pra tá em pé. Esse aí é o foguete pequenininho, Redstone, que lançava a Mercury. A Mercury teve dois tipos. Uma Mercury que não entrava em órbita, só subia e descia, pra fazer o teste inicial. E outra Mercury que entrava em órbita, com outro foguete. Esse foguete aqui tinha uns 28 metros de altura e era bem fraquinho, mas pra época era forte. E ele foi usado só pra voo suborbital. A nave subia e caía. Não girava em torno da Terra igual a nave do russo. Só voltando aqui. Depois eles fizeram outro foguete com o John Glenn e outros astronautas que entravam em órbita da Terra. Beleza. Bom, aí olha só. Os americanos, quando viram que os russos estavam muito adiante, aparentemente, na conquista do espaço, eles tinham que ter alguma coisa que dissesse pro mundo que eles venceriam a corrida tecnológica pros russos. Aí veio o presidente, John Kennedy. Ele fez um discurso, ele deu uma louca nele e falou eu preciso de uma coisa que faça a América, aos olhos do mundo, ser reconhecida como a mais avançada nação tecnológica do mundo. Bom, e aí de uma longa história lançou o projeto Apolo. E os russos. Quando viram que o americano estava pra fazer o projeto Apolo e eles iam, sim, conseguir chegar na Lua, os russos chegaram e disseram pros seus desenhistas. O governo, vocês precisam fazer algum tipo de espaçonave que lance mais astronautas, coloque mais astronautas em órbita, na mesma cabine, e que permita pelo menos o cara, um dos caras, sair da nave, flutuar do lado de fora e voltar pra nave. É um negócio chamado atividade extraveicular. É o cara botar uma roupa, sair, preso por um cabo e voltar. Porque eles sabiam que o americano iria fazer isso, como parte do projeto a Lua. Então os russos fizeram essa nave aí, ó. O Voskode. O Voskode é quase igual a Vostok, só com o nariz em cima. Tá vendo o narizinho dela em cima ali, ó? Aquele nariz é um retrofoguete extra. Porque a nave era colocada numa órbita mais alta e eles tinham que ter a certeza de que se o retrofoguete de baixo não funcionasse, o de cima funcionaria. Essa nave aí levou três astronautas. Aqui só tem... Levou esse cara aqui, esses três aqui, em 1964. Quando lançaram a primeira Voskode, o pessoal ficou doido. Por quê? Como é que eles conseguem lançar uma nave com três pessoas a bordo? Quando o normal era uma. Eles tiveram que fazer a toque de caixa essa nave. O detalhe. Voskode não tinha meio dos caras fugirem se o foguete explodisse no lançamento. Não tinha nenhum meio de escapar os astronautas. Como, por exemplo, o Gagarin tinha o assento ejetável e a Mercury tinha aquele negocinho vermelho ali na ponta, ó. A torre de escape que puxava a nave pra fora do foguete caso ele explodisse. A Voskode não tinha. Não tinha. Não dava tempo de fazer. Então, os caras decolaram numa espaçonave que não tinha como nenhum sistema de resgate de emergência caso desse algum tilt lá com o foguete. Aí eu falei. Tinha que lançar três astronautas numa nave só e depois um deles em outra nave sair pra fora, como só pode ser pra fora sair da nave sair da espaçonave, flutuar do lado de fora e voltar pra nave. Aí eles pegaram uma Voskode converteram na Voskode como vocês viram ali e botaram esse troço aqui, ó. Parece um negócio estranho. Bom, não tá dando pra ver. Aquela sanfona ali é a câmara extraveicular, a câmara pressurizada da espaçonave. O cara botava uma roupa espacial dessa aqui, esses dois caras aí. Ele usava essa câmara aí pra sair pra fora, ficar flutuando no espaço. Dá até pra ver a cabeça dele ali, ó. E depois voltar pra nave. Essa nave aí foi lançada com esses dois caras, Alexei Leonov e Pavel Beliaev. Leonov é esse lá da ponta, ó. Ele que saiu da espaçonave em 1965. Show de bola. Voskode, Voskode. É, tá deitado, mas é o foguete da Voskode. Aí, ó. Vocês estão vendo que o painel é quase igual da outra. Porque era uma nave feita a toque de caixa, rapidinho, adaptação na hora, porque não tinha tempo pra desenvolver outra nave. Tudo isso porque os americanos, do outro lado, estavam fazendo essa nave aí, ó. A Gemini. A Gemini permitia que levasse dois astronautas e que um deles abria a porta e saía da espaçonave ali, ó. Faria atividade extraveicular. O russo, porque tinha que ser melhor que o americano, ele mandou, ó. Então, vamos fazer uma nave que possa fazer isso aí. E efetivamente fizeram. Mas o americano fez também, obviamente. Aí, ó. Gemini. Essa nave tinha uns dois metros e pouco de diâmetro, só em cinco metros e quarenta de comprimento. Aí, que maneiro, ó. Aí, dá pra ter uma ideia do tamanho, etc. E ela é uma nave, ó, com dois módulos. A cabine e o módulo de instrumentos que tá ali atrás com os motores, etc. Aí, olha lá, ó. Que maneiro. Como é que os caras fugiam dessa nave caso desse algum tilt com foguete? Tá a porta aberta aí. Tinha um assento ejetor pra cada cara e caso desse algum problema, eles ejetavam do foguete. É bom dizer, assim, que esse assento ejetor não era a garantia de que realmente ele ia funcionar, tá? Ele tinha uma... Tinha, digamos assim, um limite de funcionamento. Mas os caras não estavam nem aí. Eles queriam ser astronautas e que se dane. Aí, olha aí, ó. Só que tá de lado, né? Os caras ali, ó. Uma porta enorme, uma porta pra cada um. Dentro dessa nave, os caras ficaram até 14 dias. Imagina o sujeito ficar fedendo com o colega 14 dias dentro desse negócio, ó. E era assim. Ficavam ali dentro 14 dias. Uma missão só. Aí, ó. A Mercury e a Gemini. Só pra explicar. A Gemini foi desenvolvida para treinar os americanos nas técnicas que eles iriam precisar pro projeto Apolo, pra descer o homem na Lua. Daí, ter que acoplar uma nave com a outra, sair o sujeito pra fora da espaçonave, etc. Aí, os americanos, logo, pra cumprir o programa Apolo, né? Pra descer o homem na Lua, desenharam a nave Apolo. Essa aí, ó. Essa nave tem 4 metros de comprimento, 11 metros, 4 metros de largura, diâmetro, 11 metros de comprimento. Pesa umas 30 toneladas. Olha o tamanho dela. E a Apolo era o seguinte. Na parte de cima ali, a espaçonave, bom, dá pra ver. Aquela parte pontuda ali, ó. O módulo de comando, onde ficam os astronautas. Na parte cinza, cilíndrica, o módulo de serviço e o motor atrás. Mais embaixo ali, o módulo lunar. A navezinha que pousava na Lua. E ia dentro do foguete, ó. Dentro daquelas pétalas ali abertas. Aí tem aí o desenho dela, com a partezinha da torre pra escapar a cabine, caso desse algum problema com o foguete Saturno 5. E aí, ó, a nave espacial, a nave mãe, com o módulo lunar, com as perninhas, ó. Esse negócio que tá aí pesa umas 30 toneladas a nave mãe e umas 16, 15, 16 toneladas o módulo lunar. O módulo lunar era feito de duas partes. Do lado de lá, ó, a cabine ou o módulo de ascensão. Os caras voltavam pra nave mãe naquele módulo ali. E embaixo, o estágio de descida com as perninhas, ó, pro cara pousar. Então, a parte de baixo servia de plataforma pra parte de cima. Aí, ó, aí o módulo num teste em torno da Terra. Aí, os caras testando, ó, com o motorzão. E o pessoal fala que esse módulo aí, as paredes dele eram de alumínio muito fininho e que não ia aguentar a pressão do ar lá dentro e não ia proteger os astronautas. O detalhe é que esse alumínio fininho era só nas partes que não precisava de pressão. e as outras partes de alumínio eram reforçadas de modo que, mesmo elas sendo fininhas, tinham reforço por dentro e não deixava que a pressão arrebentasse a espaçonave. Só que tem um detalhe, os caras não podiam, por exemplo, bom, só um louco faria isso, né? Pegar uma chave de fenda e ficar batendo na parede, que aí ia acabar furando realmente, tá? Mas ninguém ia ser louco de ficar furando a própria espaçonave. Aí ele aí, ó, em ópta da Lua, e a nave Apolo? A nave Apolo, ela serviu também para outras coisas que não só ir para a Lua. Toda nave espacial, de preferência, ela vai servir para mais de uma coisa. Por exemplo, esse negócio que está aí é, digamos assim, a sala de estar de um laboratório espacial chamado Skylab. Eu acho que tem... Aí, ó, ele aí, ó. Os americanos pegaram um estágio de foguete que eles não usaram, do Saturno, converteram nessa estação espacial e lançaram a Skylab em 1973. E a nave Apolo levava os astronautas, três astronautas, para essa Skylab. Aí, que maneiro, ó. Esse negócio aqui, ó. Fiz merda. Ah, esse negócio aqui, ó. Quando ela foi lançada, tinha um escudo de meteoritos na espaçonave. Ele foi arrancado na hora do lançamento. Em vez de jogar a nave fora, ela esquentou muito por dentro, o sol começou a bater ali, etc. Em vez de jogar a nave fora, não iam fazer isso. Custou milhões de dólares. Inventaram esse parasol, tipo um guarda-chuva, e os caras montaram isso aí do lado de fora. Você vê que nada é impossível. Se o nego conseguiu fazer isso aqui, o nego faz qualquer coisa. Aí, ó. Grandona. Essa Skylab, ela tinha seis metros de largura. Olha isso aqui, ó. Olha o cara ali trabalhando, ó. Abriu a porta. Aí, ó. Essa nave pesava 77 toneladas. Olha o tamanho da criança, ó. Aí. Show de bola. Esse negócio aqui embaixo era o depósito de lixo, tá? Olha o tamanho dele. Aí, o cara trabalhando. Bom. Opa. O que que os russos fizeram? Eles precisavam também de uma espaçonave que levasse eles à Lua. Só que teve um detalhe. O russo ficou comendo mosca. Quando os americanos decidiram ir pra Lua, em 1961, deu aquele... O discurso do Kennedy, como eu falei com vocês. Ah, vamos pra Lua e não sei o quê. Vamos pra Lua. Pois e tal. O russo ficou demorando. Deu em 1962, não decidiu nada. Em 1963, não decidiu nada. E só aprovou o desenvolvimento de um plano pra ir à Lua em 1964. Eles perderam três anos nisso aí. Enquanto isso, o americano, aparentemente, ele estava menos avançado que os russos. Os russos lançavam um monte de foguetes grandes, satélites grandes, primeiro homem no espaço, primeiro a cachorrinha laica, naves em torno da Lua, um monte de coisa. Nave pra Vênus, etc. E muito foguete americano explodia no lançamento. Mas eles, devagarinho, estavam comendo pelas beiradas. E já em 1961, quando os russos lançaram o Gagarin, eles já tinham... O americano já tinha desenvolvido um foguete maior do que o foguete do Gagarin. Só que a imprensa não se ligava nisso. O pessoal só vê o que é ruim, não vê o que é bom. Bom, aí o russo tinha que fazer uma espaçonave que fosse pra Lua. Bom, o foguete tá aqui, ó. O russo começou a desenhar um foguete chamado N1, Naziteli Odin. Naziteli é lançador, Odin é um. Foguete N1, foguete enorme, 103 metros de comprimento, mais de quase 3 mil toneladas de peso, pra mandar dois astronautas russos pra Lua e um deles ia pousar na Lua sozinho. Na nave Apolo, na nave Apolo, um cara ficava na nave mãe e dois pousavam na Lua, com o módulo lunar de 16 toneladas. monstruoso. No soviético, como o foguete não tinha a mesma potência que o Saturno, eles tiveram que inventar uma nave isso aí, ó, pra caber um cara, só um cara dentro dela. Ficava um nessa nave, pousava na Lua e ficava outro em órbita, esperando o comandante lá embaixo. Essa nave é o seguinte, ela chama LK, Lunikorabli, nave lunar. O russo, ele tinha tanto medo de dar um tilt qualquer com a espaçonave, que ao contrário do americano, deixa eu voltar, aqui é na moda Bangu, ó, o americano separou o módulo lunar em duas partes, dois tipos de motor, um pra descer, o outro pra subir. o russo não tinha esse luxo. Essa nave aqui, a LK, o módulo lunar russo, o mesmo motor que descia, que fazia frenagem, era o motor que subia. Ela largava só as perninhas no chão da Lua, sacou? Essa parte, toda a parte do meio aqui decolava, ficava só as pernas na Lua. aí ela aí, só que tá de lado, né? E na nave Apolo, os caras passavam de uma nave pra outra por dentro. Abriu uma porta, igual isso aqui, mais ou menos, ó, uma escotilha e passava por dentro. Claro, né? Mas pro russo, não tinha esse luxo. Tá vendo essa parte aqui da frente, ó, com esses furinhos? esse monte de furinho era desenhado pra nave-mãe. A nave-mãe é esse negócio aqui, ó. Aqui na ponta tinha tipo uma vara, igual um piu-piu, pumba. Essa vara tinha que entrar num desses furinhos, ou seja, não tinha como errar. O cara tinha mais ruim de mira que fosse, ele enfiava ali, se entrou no buraco, pronto. E aí o sujeito tinha que, com essa roupa espacial aí, abrir a porta, pular pra fora e entrar na outra espaçonave, na nave-mãe. Você imagina como é que era, né? Imagina como é que, por que que deu errado, né? Mas é uma nave-maneira, eu acho muito legal. Aí, ó, ela aí no metal, no alumínio, e a nave-mãe, olha só a nave-mãe. Se vocês olharem a parte do meio dela, aqui, ó, a cabine, o módulo de descida, aparelho de descida, como o russo fala, né? Spusca M e aparate. É igualzinho, ó, da Soyuz, ó. Aí, ó, a parte do meio da Soyuz, ou Soyuz, como a gente fala, ó. Na verdade, essa nave lunar soviética, ela é uma Soyuz bombada. Olha lá, ó, bombada, tá? Pra quê? Pra resistir aos rigores da missão à Lua. Olha lá que maneiro, ó. Aí a pontinha, ó, o sistema de engate, ó, aqui na pontinha. Era essa pontinha que tinha que engatar lá. E os caras viajavam nessa nave aí. Tinha uns 10 metros de comprimento também. Aí que maneiro, ó. Só que essa nave não chegou a ser lançada, tá? Não chegou a conseguir ser lançada. Esse foguete dela, o N1, bichou. É, deu pau aqui. Produção, arruma outra aqui, ó. Ah, é? Então bota aí. É, o Serjão, o Serjão botou na fita. Já lançou já? Eu não sei quem conhece, gente. Isso aqui é um foguete chamado Falcon 9. E, bom, ó, Serjão, você comeu, você comeu mosca, porque já lançou. Comemos mosca. Aí já queimou o filme que a internet travou, 40 gigas, já travou. Como é que a gente tá aqui? Bom, olha só, esse foguete aqui tá lançando um satélite de Luxemburgo. Olha, já queimou aí, ó. Queimou o filme. Fudeu. Bom, deixa. Essa nave, então, isso aí, depois vocês vêm lá que a gente vai fazer uma live aí falando disso aí, explicando esse foguete aí, o Falcon 9. Eu não sei quem já conhece. Quem não conhece, vai lá no site do Homem do Espaço, no YouTube, que tem lá, eu descrevo até o parafuso, coisa e tal. Agora funcionou? Tá bom. Bom, agora é quem já queimou o filme. Bom, aí, ó. Deixa eu mostrar o foguete de novo, ó. O foguete do Russo. Ô, caramba. Serjão, você sabe zoeira comigo? Ou eu tô muito irado? É, Serjão, ó. Acabou a bateria, eu cutuquei tanto aqui. Então, sou eu que tô... É, eu sou meio ignorante. Voltando lá, o foguete, aí, ó. Esse foguete N1, ele foi lançado quatro vezes, só que ele explodiu nas quatro vezes que ele foi lançado. Era o maior foguete do mundo, até hoje. Qualquer foguete que vocês veem aí, ah, o melhor foguete, uma não sei o quê. Ninguém se comparava com isso aí. Só que, perto dele, qualquer um é pinto, não vale nada. Ele pesava mais de 3 mil toneladas na hora da decolagem, e o empuxo dele, que é a força com que ele sobe pra cima, era de quase 4 mil toneladas. É um monstro, maior que qualquer outro. Só que explodia, né? Tinha esse defeito. Infelizmente, fazer o quê, né? Aí, tá a nave, a nave mãe também, maneira. Bom, hoje em dia, a gente tem a Estação Espacial Internacional em órbita. A gente sempre vê os caras na espaçonave, lá na Estação Espacial, trabalhando, a gente vê um monte de imagem deles flutuando em órbita, batendo foto, não sei o quê. Esse negócio de Estação Espacial é uma coisa muito antiga, como eu mostrei a Skylab lá, que foi a primeira Estação Espacial dos Estados Unidos. Só que os russos, antes dos americanos, tinham lançado também uma Estação Espacial, chamada Salyut. Eu não sei se eu botei da Salyut, mas... Ah, vacilei. Bom, a primeira Salyut foi lançada em 1971, há quase 50 anos atrás. E os russos foram lançando uma Salyut atrás da outra, foram sete. Essa aí é a Salyut 7, ó. Aí botaram até do lado de fora, olha aí como é que ela é, ó. Aí vocês podem perceber, como eu falei, que uma nave espacial pode ter várias funções. a Salyut, que começou como uma nave espacial para a Lua, ela foi adaptada para levar os astronautas soviéticos para essa Estação Espacial aí, ó. Essa aí é a Salyut 7, que está escrito aí. Ela só está faltando os painéis solares. Ela tem umas asinhas de painel solar, tá? Aí ela estava em exposição em Moscou. Tem um detalhe, a estação é aquela parte branca ali no meio, branco e verde. na ponta da esquerda tem uma nave Salyut, que vocês podem ver também ali. Na ponta aqui da direita tem uma nave verde, ela é uma nave chamada Progress. É a nave espacial que os russos desenvolveram só para levar carga, só para levar água, combustível, etc. Até hoje tem Progress para a Estação Espacial Internacional. Show de bola? aí um close aí na nave, olha. A Soyuz, ela tem três partes. A parte redonda, a cabine e o módulo de propulsão. Essa parte redonda é para os caras levarem carga, poderem ali ter um banheiro, etc. Aí um desenho dela aí em CAD, só para vocês darem uma olhada. E aqui a estação no espaço, ela saliu de sete no espaço. Olha os painéis solares, aí ó, e uma nave Soyuz na parte de trás acoplada. Ela tinha dois pontos de engate, na frente e atrás. Só para mostrar para vocês o foguete da Soyuz, esse foguete ele tem 51 metros de comprimento, pesa umas 310 toneladas e a nave espacial fica ali na frente, ó, aqui dentro, ó, dentro da coifa. E ela também, vocês podem ver, que tem uma torrezinha de escape para puxar a nave para fora do foguete caso dê algum problema na hora do lançamento. Eu não sei quem lembra, mas antigamente tinha a estação espacial Mir. A estação espacial Mir, ela foi lançada em 86 e ela ficou até o ano 2001 funcionando. Foi a estação muito famosa. Todo mundo queria ir para a Mir. A Mir era o bicho. Era o ônibus espacial americano de um lado e a estação espacial Mir. A estação espacial Mir, digamos assim, foi a primeira estação espacial realmente internacional. Porque depois que a União Soviética acabou, os russos começaram a fazer qualquer negócio para mandar astronautas para a estação Mir. E aí o cara pagava a passagem, o governo pagava a passagem e sempre iam dois russos e um estrangeiro para trabalhar na estação espacial. Aí está a Soyuz de outro lado. Essa estação, vocês podem ver que ela já tinha vários módulos. Ela tinha seis módulos principais acoplados nela. Formavam um complexo Mir. Aí a parte da coifa, até hoje quem vai para o espaço, os astronautas vão nessa Soyuz. E aí você vê a parte de cima da Soyuz, o foguete, a nave está escondidinha ali dentro na coifa e a torre de escape ali. Aí a foto antiga, aí que maneiro, Aqui na frente é a porta de engate. Essa aqui já permitia que os caras passassem por dentro. Essa nave, ela se acoplou com uma nave Apolo. Foi a primeira experiência internacional tripulada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Aí que maneiro, esse negocinho aqui, isso aqui é um periscópio. O cara, se falhar qualquer sistema de aproximação automática, ele mete o olho ali e ele pode guiar a espaçonave olhando pelo periscópio. Igual de submarino, coisa e tal. Inclusive, se falhar tudo, ele pode orientar a nave com o periscópio. Ele orienta a espaçonave e aciona o motor para sair de órbita. Olha como é que é por dentro, olha. Aí, ó. Tem até esse cara aqui, o nome dele é Valery Bikovsky, essa é a Soyuz 22. E tem os astronautas soviéticos que haviam morrido recentemente e eles botaram a foto dos caras ali. Essa foto é em órbita mesmo. Essa aqui é uma estação chamada Salyut 6, antes das 7, claro. E aí, ó, ela é em órbita aí. Tem poucas fotos dessas naves. Aí eu gosto de botar porque essas fotos são bacanas, são bonitas. Antigamente, os caras ficavam, tipo assim, em 71, os caras ficavam 22 dias, 23 dias em órbita e já estava bom pra caramba. E em 73, os americanos ficaram no máximo 84 dias no Skylab. E aí, passando o tempo, nessa Salyut aí, os caras ficavam 96 dias, 140 dias, 175 dias e depois 184 dias, seis meses. Isso nos anos 70, 1979, 80, etc. E ficavam sempre dois astronautas, ficavam ali isolados, praticamente. Como tem uma nave aqui, a nave deles, podia acoplar uma outra nave na parte de trás, claro, como vocês viram lá que eu falei da Progress também. Aí, ó, saí os decolando também. Bom, o americano depois que ele foi à Lua, não tinha mais grana e não tinha mais apoio popular para continuar pousando naves na Lua. Depois que pousou a Apolo 11, o pessoal perdeu tesão. Público americano, coisa e tal, ninguém mais queria saber. Então, o que aconteceu? Os americanos precisavam de uma espaçonave que ela gastasse o menos possível. O que é isso? Ela pudesse, em princípio, ser reutilizada e não perder uma nave a cada vez que fosse lançada. As cápsulas espaciais, elas não podem ser reutilizadas depois de caso de lançamento, antigamente, que hoje já tem outras aí. Bom, então inventaram essa nave aí, o Space Shuttle, o ônibus espacial. Todo mundo deve conhecer o ônibus espacial. Essa nave tem 36 metros de comprimento, uns 17 metros de altura e uns 24 metros de envergadura. É quase tamanho de um jato DC-9, e um 737 pequeno, etc. Podia levar até oito astronautas e ficar no espaço uns duas semanas, mais ou menos, em princípio, duas semanas. Olha o tamanhão dela. Essa espaçonave, o Space Shuttle, ele tinha os motores na parte de trás da nave. Ou seja, a nave voltava e o motor, que é a parte mais importante, voltava junto com ela. Então, você não precisava fazer um motorzão, três motorzão desse, para cada lançamento. Voltava com a nave espacial. Essa foi a grande sacada dos americanos. A parte laranja é o tanque, o tanque de combustível desses motores. E os dois bichão aqui do lado são dois motores de combustível sólido, que eles impulsionavam a nave e voltavam de paraquedas para serem desmontados e reutilizados. É pintado à mão, os caras pintavam com pincel na superfície da nave. Isso aí é um cobertor, um cobertor, não é pano, mas parece pano, é colado ali em cima. E aí tem um astronauta do lado de fora, observando a parte de baixo. Aqui são as telhas refratárias para proteger a espaçonave preta e branca de acordo com a temperatura. Aí os caras saindo da nave depois que ela aterrissou. E, bom, está deitado, mas ela sendo transportada para a plataforma de lançamento. A própria mesa de lançamento tinha as rodas, tinha as lagartas, o crawler transporter, como a gente chama. E ela ia andando sozinha e chegava na plataforma para o lançamento. Aí o lançamento dela. Esse negócio todo aí pesa mais de 2 mil toneladas no lançamento, tá? Mas só volta a nave. Várias operações que a nave fazia no espaço, graças ao ônibus espacial foi construída a Estação Espacial Internacional. Isso aqui é um módulo chamado Space Lab. É um módulo europeu que foi feito pela Agência Espacial Europeia para os caras trabalharem dentro dele, levado pelo ônibus espacial. Space Shuttle. O chinês criou também uma espaçonave chamada Tianzu, nave divina. O chinês copiou, comprou os direitos da espaçonave, Saiyus, copiou a Saiyus e fez uma Saiyus no estilo deles. Até a roupa espacial é igual à roupa dos russos. Mas foi comprado mesmo, tá? É deles porque foi comprado. A Tianzu parece a parte do meio parece com a da Saiyus mesmo. Aí, ó. E os chineses criaram um pequeno laboratório espacial chamado Tiangong. Aí tem aí, a Tianzu levando astronautas pro Tiangong. Tiangong é essa maior aqui, ó. Hoje a moda é a SpaceX. A SpaceX tem essa nave aqui, a Dragon. Vocês devem ter ouvido falar. Essa nave é uma cápsula que pousa de paraquedas no oceano e ela pode ser usada de novo. Beleza? E ela foi projetada também pra levar gente, mas não levou gente até hoje. Mas deve levar. Essa aqui é uma foto da Mir. Tem uma Sayus aqui, ó. Uma Sayus levando astronautas, uma Progress com carga e os outros módulos da estação Mir. E a Estação Espacial Internacional, que é, a gente vê hoje os astronautas, não sei o que, em órbita, trabalhando, barará, é nessa espaçonave aí. A estação espacial, ela pesa mais de 400 toneladas. ela tem mais de 70 metros de comprimento, tamanho do campo de futebol. Todos os módulos dela são construídos ou pelos Estados Unidos, ou pela Agência Espacial Europeia, ou pela Rússia, ou Japão. E as naves comerciais, a Dragon, etc., vão para essa estação espacial também. Aí, ó. quando ela passa no céu e as condições são favoráveis, você consegue ver, você pega um binóculo, você vê, e você consegue perceber até os painéis solares dela brilhando no sol, se você der sorte de estar no ângulo mesmo. É muito maneiro você ver essa estação espacial. Bom, é possível que os americanos coloquem em funcionamento uma nave que parece com a Apollo, até foi desenhada com base na Apollo. É a Orion. A Orion foi, eles pegaram o desenho da Apollo para não ter muito trabalho, já funcionava, desenharam essa cápsula aí, tem 4 metros e meio de diâmetro e pode levar 6, 7 pessoas dentro. É a nave oficial dos Estados Unidos, a nave do governo americano para levar os astronautas. Aquela Dragon, ela é comercial, é da SpaceX. Aí, a Orion aí, ó, a ser lançada por um foguete chamado SLS, oficial dos Estados Unidos, gigante. Aí, detalhes dela, na coifa. Aí, também aí, detalhe, coisa e tal. Painel de controle já é o diferente daquelas antigas. Isso aqui é detalhe da Dragon, botei aqui de zoeira. Detalhezinho dela de novo, aí que show. tem uma empresa chamada Sierra Nevada, ela criou essa nave aí, é um, é uma nave com asas, chamada Dream Chaser, também é uma nave comercial e que deve ser colocada em funcionamento também, em operação daqui a pouco tempo, poucos anos, mas é uma nave comercial, o governo banca, uma parte, e a empresa comercial banca o resto e tiram a grana de lucro. Aí, Dream Chaser, só que ela pousa como se fosse um aviãozinho, tá? Tem as asinhas, ela pousa em pista de aterrissagem igual o ônibus espacial pousava. Aí, eu botei de zoeira aqui mais uma Sayos, que é até de 2011 pra cá, só tem ela levando astronauta mesmo. Quando entrar a Orion e etc, aí ela não vai ser mais a única nave. a não ser os chineses também, que eu mostrei pra vocês, a Tianzu chinesa, que também leva três astronautas pro espaço. A SpaceX planeja uma nave chamada Dragon versão 2, tá? Reutilizável também, que pode levar sete pessoas pra estação espacial também, sob contrato comercial. Lançada pelo mesmo Falcon 9, que a gente quase viu ser lançado hoje. É um desenho dela aí, um 3D, aí que maneiro, aí os detalhes dela, coisa e tal, mais uma foto repetida, a Dream Chaser de novo, de outra empresa, e tem mais uma que é a Blue Origin, que fez uma espaçonave pra turista. Ela só sobe o voo suborbital e desce de paraquedas. Olha aí, ela é a nave que tem as maiores janelas das naves espaciais, é como a Blue Origin vende o peixe deles, ó, é para o turista, ele paga uma graninha e eles ficam ali, cada um senta na sua cadeira, faz um voo suborbital, quando volta tá doidão, ele já pagou, quando viu, já pagou, já era. Aí a Blue Origin, com o foguete também que reutiliza, abre as perninhas e pousa, tá? O foguete New Shepard, ele volta pra Terra igual o Falcon 9 também. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que deu pra ter mais ou menos uma ideia, tá? De como eram as espaçonaves, tripuladas, etc. Quem ainda não conhece o meu canal, tá convidado, tá? Vê lá o Homem do Espaço, eu acho que vocês vão gostar, só tem que ter paciência porque eu falo muito, hoje eu falei pouco e falei rápido, mas quem quiser saber mais, entra lá, que vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar, beleza? Bom, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, cansei. Quer ou não? Tô sem moral. 15, beleza. Alô, alô? Fala. eu não falei do Buran, porque o Buran, ele não foi lançado com tripulação, então, por exemplo, não entrou no livro. Poderia entrar, mas como ele não levou tripulantes, eu não quis colocar. Mal detalhe, olha só, o Buran, o Buran era lançado por um foguete chamado Energia, e o foguete Energia, ele seria recuperado, os foguetes laterais do Energia, parcialmente recuperado. então, o gasto não seria tão grande assim, entendeu? Só que acabou não podendo recuperar o Energia, porque não tinha grana para desenvolver o sistema de recuperação. Mas os dois primeiros Energia que foram lançados, tinham todos os sistemas para recuperar, menos o paraquedas, entendeu? Foi testado a aerodinâmica dos sistemas externos, aerodinâmica externa. Na verdade, o Buran, ele era, digamos assim, um pouco mais capaz de um ônibus espacial americano. Só que ele veio na hora errada. Ele chegou quando a União Soviética não tinha mais dinheiro para dar um sentido para o Buran existir. Entendeu? Então, ele chegou quando estava na derrocada mesmo. Aliás, o Buran foi feito porque os soviéticos desconfiavam porque os americanos usariam o Space Shuttle para jogar uma uma coisa muito louca, isso eram loucos, para jogar uma bomba nuclear sobre a União Soviética. Então, eles desenharam o Buran sem saber exatamente se o americano tem e tem que ter uma igual e tem que ficar do mesmo jeito. Por quê? Para ela poder fazer a mesma coisa. Então, não era uma prioridade recuperar os motores principais do Energia, mas era recuperar os motores dos Boosters, entendeu? E a nave já voltava realmente. Só que, como eu falei, veio na hora errada. Veio pelo motivo errado e na hora errada. O próprio foguete Energia, ele não tinha mercado. Era um foguete que podia lançar uma nave de 100 toneladas, mas não tinha nave de 100 toneladas para lançar. Então, ele estava à toa. A gente tinha que ficar inventando satélite para ele poder, para ele se justificar, mas não conseguiram, não tinha. Beleza? Está bom? O foguete é transportado na horizontal e depois ele é transportado na plataforma de lançar. É. Você não trouxe o combustível espacial, ele já era transportado de uma parte. Isso. No caso do foguete, ele não é carregado na hora do tratamento de vertical. É. Só que no combustível espacial, ele tinha combustível sólido. Ele transportava aquele tipo de combustível, cheio de combustível sólido. Cheio de combustível sólido. Era uma bomba ali pronta para explodir. E é assim mesmo, não tem outro jeito. Ou vai ou racha. É claro que ela não explodia à toa, né? Tem que ter uma coisa para fazer o ignitor, para fazer ignição. Tudo era feito de modo que fosse o mais seguro possível. Mas a partir de que ele era passada, ele era surgido só na plataforma? Só na plataforma. Senão ficava muito pesado também, né? Não que fosse proibitivo, mas melhor era, claro, botar na plataforma. Estou sem moral. Como é que vai o sistema do Brasil na corrida espacial? O Brasil? Não vai. Sim. O Brasil no espaço sofre o mesmo mal do Brasil na Terra. Entendeu? Apesar dos cientistas, do pessoal que trabalha, pessoal que recebe salário para trabalhar, fazer o possível, fazer o possível, não tem como algo funcionar, uma coisa tão especial como a tecnologia do espaço, se você não tem a grana, o aporte de grana e a seriedade. O Brasil chegou a fazer um acordo com a Ucrânia, depois você procura Alcântara Space, ciclone, que levou acho que um bilhão de reais, meteram um bilhão de reais no bolso, construíram algumas coisas, algumas estruturas e deixaram enferrujar. É uma vergonha, entendeu? Passar vergonha. Eu sempre falo, se depender dos cientistas brasileiros, de quem trabalha mesmo, a gente estaria no espaço, mas não tem apoio. E nego rouba muito, entendeu? Você não faz ideia. Nego rouba BNDES, rouba Petrobras, roubaram ali também e sempre foi assim, entendeu? Talvez um dia mude, mas eu não sei se a gente vai ver que vai realmente mudar. Vamos ver se com Alcântara aí, se chegar a algum acordo que seja bom pra gente. Não pra nego estrupiar a gente, mas pra gente poder vender direito, alugar, né? Tem alguns projetos de foguetes brasileiros que a gente precisa ver se realmente ele vai vai realmente frutificar, tá? Mas assim, não se ilude não. Enquanto o nego puder roubar, vai roubar. É, eu só ia comentar aqui, o que você falou em algum lugar que o Brasil tem algum lugar muito leveado pra você estar por dentro. É. E eu soube que seria possível se perder esse lugar pra o gringo poder fazer isso? É, se a gente ganhar dinheiro, sem perder a soberania ali, pra mim, quem entrar tá bom. Dinheiro. Será que é possível perder a soberania? Ah, no Brasil tudo é possível, mas a gente tem que, quem tem que cobrar é o povo, entendeu? Tem que cobrar dos caras. Se a gente ficar quieto, eles vão continuar ferrando a gente. Eu ia falar outra palavra, mas não posso falar. Entendeu? Depende só das pessoas, bicho, da gente que tá aqui. Beleza. Ah, eu nem falo disso, entendeu? Porque, cara, é que nem, cara, o homem foi à lua é que nem você levantar e andar pra frente. Foi e acabou, entendeu? Não tem como. Você pode achar, como é que foi? Aí, tem só que pegar, estudar. Eu fiz até um vídeo sobre isso faz pouco tempo, porque nego encheu o saco pra eu fazer, eu fiz. Entendeu? Mas foi mesmo, cara. É aquele negócio, aceita que dói menos. Qualquer um que não acreditar, foi, bicho, foi, entendeu? E acabou. Eu nem respondo, entendeu? Ah, pô, ah, que não foi à lua, não tinha o foguês só no vácuo. Pô, cara, vai se criar, cara, vai estudar, porra. Não tem nem, você não tem nem que falar com ninguém assim, não tem nem que responder. Entendeu? Foi mesmo, acabou. Não acredita, foi, dane-se. Foi? Fala. Fala. é um moço que ele é louco ele é totalmente louco, mas ele não é burro entendeu? ele sabe ganhar dinheiro, sabe muito bem ganhar dinheiro, e muitas coisas que ele fala é só a garganta, da boca pra fora ele quer é fazer a empresa dele ser conhecida, porque quem banca as contas dele são os clientes que lançam satélites com ele, entendeu? então, se ele vai mesmo pra Marte com aquela nave, etc eu não posso dizer que vai ou não vai, acaba até de ir mas, cabe pra nós mesmo, pra chegar em Marte mesmo ainda hoje, tem que ser um governo, não pode ser uma empresa privada, uma navezinha pequena, tudo bem mas até hoje, não se iludam pra você entrar num projeto desse, você tem que ter um governo por trás de preferência um governo que não roube entendeu? mas pode ser, agora, ele é louco, mas ele não é burro eu espero que vocês tenham gostado beleza nessa pegada aí, comenta o VFL Big Falcon Rocket é o grande foguete, o Big Falcon Rocket também é jogo de... pra mim mesmo, de verdade eu só acredito vendo, tá? eu trabalho com isso há muitos anos só acredito vendo, entendeu? é... é outra coisa também você vai fazer um foguete de porra, 10, 12 metros de comprimento 500 toneladas de carga, 200 e pouco que seja você tem que ter uma carga pra isso você faz um mamute gigante pra ele carregar o que? carregar 10 formigas nas costas? carregar uma mosca? você tem que ter uma carga pra ele um objetivo pra ele se o Elon Musk fizer uma nave como ele quer fazer em princípio a nave interplanetária vai ser a carga dele ele vai ser o cliente dele e ele vai ganhar dinheiro daquela maneira que ele falou lá naquela... tem até um vídeo no YouTube mostrando a apresentação dele, tá? fazer Marte uma colônia terrestre eu só acredito vendo e não vai ser tão cedo, tá? pra fazer um foguete daquele tamanho não vai ser tão cedo o que ele vai fazer é que nem fez hoje e a gente queimou o filme aqui é lançar a satélite comercial porque é aí que ele ganha o dinheirinho dele pouquinho, mas ele ganha, né? foi? beleza? cara, eu tô cansado beleza, é que eu tô sem comer fala aí isso claro aham sim que nem aquele que eu mostrei o SLS da nave Orion aquele que eu mostrei, né? ele tem uma das desdobramentos desdobramentos da função é um veículo pra chegar em Marte é uma coisa, digamos assim mais tradicional né? é isso aí aham isso isso pra Marte pra Marte não tem essa necessidade tá? para o planeta Marte não tem para os planetas exteriores sim pra Marte vai de uma vez mesmo e e foi beleza? acabou? galera obrigado obrigado terem me aguentado aqui falando besteira e quem quiser ou puder entra lá no canal que eu vou adorar valeu obrigado obrigado Obrigado.